Essas festas aí é de três dias, três dias, né Ferreira? É três dias essa festa aí, né, do sua mãe? Três dias. Aqui, o meu amigo Paulinho Signato que tá aí. Paulinho Signato, obrigado aí, grande palmeirense. Mas não vai ser campeão da palmeirense. Tem o Anderson, Anderson. Anderson. Grande vida. Grande abraço aí, Anderson. O Ronaldo. Bola dois, o Anderson. O Anderson. O Ronaldo aqui, o Ronaldo ali. Ele tá lá, ó, ele tá lá na Bahia e tá ligado aí. Que privilégio. Você vê nossa audiência aí. O Gilmar Maximiano lá, como que tá. Mandar um abraço pro Coquinho. Tem muita gente aqui de Guarulhos. Pro Fábio aí, ó. Fábio Elias. Grande abraço aí, Fabio Elias. Rubão aí, meu amigo Rubão. Vamos fazer a visita pra trazer o Rubão que é. É, ô, pessoal aí do Carmel, bom sucesso aí do time aí, ó. Parabéns aí, se passar pra nova fase, já vai pôr a mão na taça, se eu não me engano, pelo que falaram aí. Entendeu? Tá compartilhando aí conosco sempre. É, tá lá na Bahia, porra. Lá no Morro de São Paulo. Reinaldo, tá calor aí? Manda pra mim saber aí que aqui tá um frio, meu. Tá um frio, não tá, ô, Arnaldão? Falar o quê? Olha só como esse cara está aqui no nosso estúdio. A madrugada, a madrugada, fica na madrugada, não tem como não ficar doente, parceiro. Do jeito que anda por aqui. Quero mandar um abraço pro Gil aí do Jacaré do Tietê. Gil, desculpa a minha ausência aí, mas eu vou voltar a jogar, hein. É que esses últimos sábados aí foi meio complicado pra mim, mas sabadão eu tô de volta aí, hein. Falar nisso, e aquela corrida lá, aquela caminhadinha lá, como que foi lá a participação? É, eu participo de algumas corridas também, ô Dorival, não sei se você acompanhou lá no meu Facebook. O que é, juntamente, tive o privilégio também de correr a São Silvestre. Acho que um dos, uma, acho que todo corredor tem que correr ela, senão, não é corredor, né, no meu modo de pensar. Parabéns, isso aí eu gosto, porque o desafio na Barça tem que incentivar todos os esportes, né. Inclusive eu queria aqui deixar uma situação que eu fiquei muito chateado, porque domingo foi o dia do skate, ok. E o que ocorreu? Um acidente, infelizmente lá na Augusta, você entendeu? Eu conheço assim. E aí houve um erro, meu, em geral, porque primeiro que havia um horário pro pessoal começar a fazer, né, o circuito com o skate. Anteciparam, ok. O pessoal da CET não viabilizou toda essa situação. E o veículo que, infelizmente, não estava avisado, o veículo, infelizmente, fez aquela caça dura, aquela tragédia. Graças a Deus não faleceu ninguém. Eu tenho um filho que é skatista, entendeu? E por isso é que eu me preocupo com isso. É uma situação muito chata, como todos os esportes, né. Também queria dar um salve aí pro meu querido filhão lá, o Yuri. Yuri, cantor de rap, hein. É, o pessoal do hip hop aí, o pessoal aí, entendeu, bacana aí, da, como que é, da nova escola. Nova escola do hip hop. É, cara, tá, tá forte aí. É tudo talentoso, cara. Skatista. Vocês estão muito sérios aqui dentro hoje, que eu não sei com vocês. Vocês estão muito sérios, só quietos, que eu não posso tomar um monte. Não, pessoal, aqui é o seguinte, o novo estúdio, aqui é o novo estúdio, vocês não têm ideia. O novo estúdio, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia, aqui, ó, vou mostrar aqui. O Canadão tá em pé, o homem do tempo. É, ó, aqui, ó, a previsão do tempo, o homem do tempo. Ó, tempo, frio pra cacete, cara, não tô gostando desse frio, a noite é fria. Ó, aqui nós temos aqui, ó, ao falar nisso, TV Tarito News, o aniversário que teve, Dorival, foi maravilhoso. Um grande abraço pro meu amigo Nelson. Nelson, tá capetinha, cara? É, o Nelson, entendeu? É, aqui mudou totalmente. Inclusive, agora nós temos até uma equipe de jornalismo ali, uma jornalista, uma repórter ali, que tá nos fotografando. Conseguiu acertar o rosto de vocês na arte? Por favor, vem aqui, vem aqui, eu faço questão, eu faço questão, eu faço questão, eu faço questão. Só o Marmandi, cara, pelo amor de Deus, tem um rosto bonito aqui. Pessoal, pessoal, essa aqui, pode falar seu nome, pode falar, você tá ouvindo aqui. Najara. Najara, olha aqui, ó, ela é responsável pelo quê? O que que você fez aqui pro pessoal? Eu sou fotógrafa da Copa São Rafael. Olha, parabéns, olha, tá vendo? Ó, isso que é uma equipe organizada, um pessoal organizado. Marmandi, sai daí do lugar e deixa a mulher sentar. Só falta o soco, só falta o soco. Que que é isso? Pelo amor de Deus, obrigado pela sua presença aqui. Tem um outro ali também da produção. Ó, aqui o estúdio tá cheio, gente. Tá cheio hoje. Além das 35 câmeras que nós temos, nós temos... Ele falou que não pode aparecer. É, tá devendo também nas Casas Bahia. Bom, galera, eu quero agradecer a todos os amigos, a sessão Maguila. Ô, um abraço pro Pedro, Alivaldo. É, hoje tá tendo a eleição da Liga. E o Minduca, o Minduca acompanhando nós aí. Minduca, parceiro. Minduca, o pessoal do Penharol aí, tudo a galera assistindo. Na verdade é o seguinte, vou refazer o meu texto aqui que hoje eu escrevi pra não esquecer. Força Fernando, acesse lá o site da... Já de Nagano, menino Fernando, três anos, precisa de qualquer ajuda.